Gente, hoje eu tô muito, muito, muito feliz, porque se realizou um sonho que eu tenho há muito tempo, venho lutando, batalhando, buscando, e hoje, realmente, finalmente, Deus me deu nas mãos a minha moto, que eu tanto queria, que eu tanto lutei e busquei. Então eu quero dividir isso com vocês, tá? Muita felicidade! Tô feliz! Tchau!